Olá, minhas arteiras! Que alegria recebê-las aqui na minha casa. Hoje, nós faremos uma diquinha muito legal, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai usar muito. Espera só um pouquinho, que vai rodar uma vinheta. Muitas das minhas amigas, seguidoras e arteiras alunas, elas pedem as dicas que eu costumo dar no dia a dia e eu coloco lá no IGTV e pedem para que eu coloque aqui no YouTube. Então, está indo aí uma dica especial para você. Nós faremos um guardanapo com canto mitrado. E esse guardanapo você pode usar em várias toalhas, em várias peças, na sua costura criativa do dia a dia. Pega a dica que o guardanapo vai ficar muito bonito. Meninas, eu recortei aqui um pedaço de tricoline e eu deixei essa peça bem quadradinha. Cris, como que você sabe que essa peça está quadrada? Olha lá, meninas. Eu faço um triangulozinho. Quando eu faço o triângulo, eu vou observar. Olha, vocês estão vendo que aqui ele ainda está um pouco tortinho? Então, eu fiz o recorte, medi e eu posso recortar novamente. Deixa essa peça o mais reto possível, para que você tenha pouco trabalho depois na hora de montar o seu guardanapo. Eu posso cortar aqui, ó, mais um pedacinho. Vou deixar bem retinho. Normalmente, a medida para se fazer um guardanapo é de 45 por 45. Mas, como sempre falamos, liberdade criativa. Você gosta de um guardanapo maior, você faça. Lembrando que aqui também, essa peça pode se transformar em uma linda toalha. Pronto. Agora sim, eu tenho um quadrado bem bonito. Como que eu vou fazer para esse meu guardanapo ter um canto mitrado legal? Ficou com 46,5 por 46,5. Eu vou escolher um dos lados para eu começar o meu trabalho. Gosto muito de cortar com régua, de marcar com régua e tesoura, meninas. Uma caneta fantasminha, eu vou marcar um centímetro na minha borda todinha. Um centímetro, tudo ao redor. E eu vou dobrar este tecido, marcando ele e passando. Marca e passa. Eu fiz uma pequena marcação toda no contorno do meu guardanapo. de um centímetro. E agora, eu decido qual é o tamanho que eu quero que fique a largura da minha barra. Meninas, eu gosto muito de trabalhar com dois centímetros e meio. Então, olha. Agora, eu vou continuar do mesmo jeito que tá marcado tudo ao redor. Eu vou marcar de novo, só que com dois centímetros e meio. Opa! E vou passando o ferro. Vamos lá, minhas arteiras. Eu tenho aqui um quadrado todinho, que eu fiz com dois centímetros, tudo ao redor. Vamos focar em um dos cantos. Como que eu faço pra esse cantinho aqui virar um canto mitrado? Abre, dobra esse triângulozinho aqui pra dentro. Ó! A forma mais simples do mundo. Esse lado que está vincado continua nessa mesma direção. E esse que está vincado na mesma direção. Nós vamos dobrar este tecido pra dentro, ó. E vamos passar a costura aqui. Olha só. Aonde que eu vou passar a costura? Pegou? Olha só. Tá aqui, ó. O triângulo está aqui. Dobra esse pra dentro. Se você quiser, você pode até passar o ferro, ó. Esta linha com esta linha. Dá uma vincadinha aqui. E agora, você une essas duas pontas. Ó! Pronto. Coloca o seu prendedor ou o seu alfinete. E aonde que nós vamos passar a costura? Aonde nós marcamos. Certo? Vou passar a costura e vou mostrar pra vocês. Pronto. Sempre um retrocesso no seu início e no seu final da costura. Agora, meninas, a hora que eu virar, eu já terei o cantinho prontinho. Vou recortar. Deixa um espacinho pra você ter uma margem de segurança. E a mágica vai acontecer. Olha lá, que gracinho. Deixa eu virar ele aqui. E já vou passar. Você agora vai fazer nos quatro cantos do mesmo jeito. E depois, aonde que você vai passar a costura? Aqui, ó. Vai passar a costura. Tudo ao redor e também aqui pelo lado de dentro. Eu vou terminar o meu guardanapo todo. E já venho com ele prontinho pra você conhecer o guardanapo lindo que nós vamos fazer. Nós estávamos com este cantinho aqui pronto. Enquanto isso, eu fui fazendo os outros três e eu já quero virar e mostrar pra vocês. Meninas, tenham sempre aí no ateliê de vocês um cabinho de pincel, um rachi. E alguma coisa que possa facilitar essa virada aí dos tecidinhos pra vocês. Terminando de virar os quatro cantos, eu vou passar a costura. Essa é a hora que você pode passar uma costura decorativa, ou você pode passar só uma costura simples. Fica a seu critério. O nosso ferro de passar é o nosso melhor amigo, não é? Então, já vai passando e deixa toda a sua costura bem certinha. Eu tenho aqui agora um quadradinho e do lado de dentro o meu guardanapo está assim. Se você tem uma máquina com ponto decorativo, você pode passar o ponto decorativo marcando tudo ao redor. Faz uma marcação de tantos centímetros e depois você pode finalizar todo o contorno do seu guardanapo. Eu vou passar uma costurinha reta, toda na parte de dentro e toda na parte de fora. E já mostro pra vocês o meu guardanapinho. E assim, nós concluímos este lindo guardanapo. Vocês viram como é fácil de fazer? O seu cantinho vai ficar lindo e as suas clientes ou as suas visitas vão se apaixonar. Segura o seu guardanapinho, coloca um anel pra você deixar a sua mesa bonita, bem decorada. E você tem um lindo guardanapo de cantinho mitrado pra você arrasar nas suas costuras. Agora, a dica foi dada. Eu quero ver o seu guardanapo. Coloque aqui embaixo os comentários. Coloca se você curtiu, se você já faz, se você já tinha aprendido comigo lá no Instagram. E ó, sucesso pra você! E ó, sucesso pra você!